Recentemente a Sony confirmou a compra da publicadora e desenvolvedora Bungie por cerca de 3,6 bilhões de dólares. A empresa trabalhou no primeiro título da franquia Halo que hoje é uma das principais franquias exclusivas nos consoles Xbox. Porém seu maior feito até hoje é a criação de Destiny, uma franquia de jogos de tiro em primeira pessoa jogado em um mundo aberto com uma trama expansiva de ficção científica. Tanto o primeiro quanto o segundo game tem como foco a geração de novos conteúdos para prender os jogadores o máximo de tempo possível dentro daquele universo. Apesar das empresas envolvidas terem soltado notas falando que a desenvolvedora permanecerá criando seus projetos multiplataformas e isso não deve acontecer a longo prazo. Isso só não acontecerá agora porque a negociação leva um tempo até ser concretizada além de também existirem milhares de jogadores que gastaram muito dinheiro em Destiny, fazendo com que eles tenham por direito suporte nas outras plataformas diferentes em que jogam atualmente. Já seus próximos projetos tem tudo para ser exclusivos dos consoles Playstation afinal esse é o real sentido de tal aquisição. Para mais informações sobre essa negociação e outros games basta se inscrever no canal e conferir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Vamos dominar o arrecife com tudo, todos nós. Todo titã, todo arcano, todo caçador. Se ele acha que o que ele fez é o fim, não é. Isso é só o começo. Você tem que me cometer. Ponha o Uldren na cova. Acordo fechado. Acordo fechado. Acordo fechado. Acordo fechado. Acordo fechado.